E aí, o menino, o Mikael Tevez, diretamente do carazinho. Oi pra toda a família do Mikael Devez. Devez. O Mikael tá bem agora, hein? Tá com viola, o Mikael. Todo mundo quer o viola, né? Todo mundo quer a preparação do viola aí, bem alta. Talvez cinco fazendo aí o Mikael. Vamos acompanhar aí o palpite. Qual é o teu palpite? E aí, o Mikael Devez. E aí, o Mikael Devez. E a torcida da família do Mikael. E aí, a família Devez. Faça um pouquinho mais a música, senão tu me mata a minha voz aqui. São pilotos categoria Turb C, já vem pra saída de boxe. Pilota categoria Turb C. São pilotos categoria Turb C, vem pra pista Turb C. Mikael tá em terceiro. E aí, o Mikael Devez. É tempo pra primeiro? É tempo pra primeiro, mas foi bom, então. Obrigado.